E aí pessoal, nesse vídeo estarei fazendo o unboxing do relógio que comprei pela Aliexpress. Seria um relógio masculino de Quatsu, da marca Genesis, modelo 8012. Escolhi ele porque era de Quatsu, assim seria bem mais preciso, tinha pulseira em alço inox, havia um indicador de horas em números e era fácil de efetuar os ajustes no pulso e era prova d'água em 30 metros. E esse é o nosso relógio, ele veio assim numa embalagem bem simples e nossa, o que eles mandaram a mais? Ó interessante, eles mandaram também essa pequena chave de fenda pra você fazer os ajustes necessários no seu relógio, gostei. Então ele veio nessa embalagem assim bem simples, dentro de um plástico bolha, não veio assim nenhuma caixa ou nenhuma caixa de papelão, é bem assim simples. Eu gostei bastante desse relógio, pelo seu estilo, que combina mais pra ambientes sociais e profissionais. Adequado também pra quem usa bastante o terno. Então vem nesse saquinho. Então esse aqui é a pulseira. E o legal né, de eles terem enviado aquela pequena chave de fenda, realmente dá pra ver né, a atenção e o cuidado que o vendedor, ele deu pra esse pequeno detalhe. Então foi um ponto positivo. Ele possui várias cores, entre preto, prata, com fundo preto ou com fundo branco, outros com pulseira em couro. Mas eu acredito que a pulseira metálica combina bem mais nesse modelo. Os detalhes estarão na descrição. E além de indicar as horas, há um pequeno calendário, né, na parte da direita, que indica o dia. A pulseira também era bem resistente. Então as impressões iniciais foram bem positivas. Dava pra ver assim que tinha um bom acabamento. Então no anúncio também, ele falava que era bem fino, mas se vocês podem ver, ele tem um pequeno assim, calombo embaixo. Então o relógio assim não é tão fino assim não. Ele meio que engana. Depois eu vou mostrar pra vocês quando eu for colocar no pulso. E ele é prova d'água em 30 metros, ou 3 bar, ou 3 atmosfera. E pra fazer o ajuste do horário é só você puxar aqui a alavanca. E uma vez puxado, é só você fazer os ajustes. É bem simples, é bem fácil, bem tranquilo. Em relação ao ajuste do pulso, também foi bem simples. Era só você levantar uma alavanca, que eu vou mostrar já já. Deixa eu tirar esses plásticos, assim fica mais fácil pra vocês enxergarem a pulseira. Tem um pequeno filme aqui, mas acho que eu vou manter ele por enquanto. Deixa eu tirar ele. E agora já tirado os plásticos. Então, assim é bem resistente. Eu gostei bastante do material. E outra dica também, quando vocês forem comprar um relógio chinês, evita aqueles que... Vem cores, por exemplo, cor dourado. Então, esses aí, eles não é recomendado, porque com o passar do tempo, ele acaba saindo as cores e fica bem feio. Então, se você for escolher um relógio metálico, pega esses de cor prata, assim. Então, o mecanismo aqui pra você travar o relógio é bem feito, em aço inoxidável. E realmente me surpreendi pela qualidade desse relógio chinês. Agora eu vou estar mostrando como deve ser realizado o ajuste da pulseira. Tem uma alavanca aqui, é só você levantar, usando a chave de fenda que eles mandaram. Então, você levanta e ele vai destravar. Então, você consegue ajustar, indo pra frente ou pra trás. Mas, você não pode, assim, travar em qualquer momento. Vocês podem ver que na parte de trás, tem uns pequenos tracejados. Então, é só você ir passando e quando você sente que travou assim, passou em um pequeno relevo. Aí, é só você travar de acordo com o tamanho da sua pulseira. É bem fácil, bem simples de fazer. Em relação ao comprimento da pulseira, conforme o anúncio, é mais ou menos de 22 centímetros. A largura da banda é de 20 milímetros. Eu não cheguei a medir, né? Mas, creio que as medidas estejam corretas. E, novamente, também comentando. Por ser prova d'água, teoricamente, você pode nadar. Ou, utilizar ele quando for lavar o rosto ou as mãos. E, também, em banhos frio. Tá? Banhos frio, água fria. Mas, no meu caso, eu vou evitar de utilizar nessas condições. E, outra coisa também, nunca, em hipótese nenhuma, use o seu relógio em água quente. Porque isso estraga todo e qualquer relógio. Em relação ao valor, eu paguei, na época, R$ 45. E, ele pode custar até R$ 55, dependendo do modelo, da cor e a faixa que você escolher. Engraçado que, se você pegar com a faixa em couro, ela é mais caro. Eu achei, assim, muito estranho, já que, na minha opinião, a faixa metálica, né? Com aço inoxidável é muito mais bonito. E, em relação à entrega, eu fiquei, assim, muito surpreso. Por quê? Vocês sabem que produtos chineses, assim, demoram muito para chegar, né? Então, já estava em mente, imaginando que ia demorar uns dois meses para chegar. Mas, o mais engraçado é que o produto chegou em dez dias. Então, eu estou, assim, bem satisfeito. E, nunca pensei que ia chegar, assim, tão rápido. Agora, eu vou estar mostrando a parte do ajuste de dias. É pouco chato de fazer, porque, para você ficar passando os dias, você vai ter que rodar as 24 horas para passar um dia. Então, vocês estão vendo que eu estou passando as horas para passar um dia. Então, vocês vão ver que, chegando lá, próximo à meia-noite, ele vai virar o dia. Então, conseguiu ver? Então, é só isso que, assim, é um pouco chatinho de fazer. Mas, uma vez realizado o ajuste, você não vai ter problemas futuros. Agora, assim, já estou, mais ou menos, uma semana usando ele. Realmente, eu gostei, realmente, eu gostei bastante, bastante mesmo. O relógio, assim, é bem bonito, bem estiloso. Mas, também, tem um único detalhe que incomodou um pouco, é que a peça que faz o ajuste das horas, né, e dos dias, ele fica um pouco assim, para fora, né, ele fica um pouco assim, como é que fala? Sobressaliente, ele fica bem na parte inferior do relógio, né, que nem estou mostrando para vocês. Então, em alguns momentos, ele fica raspando no seu pulso. Ó, ele fica, ele fica raspando. Então, pode, assim, arranhar, assim, bem de leve o seu pulso. Ele não chega, assim, a machucar. Mas, é um pequeno incômodo, mas nada assim que negative o produto. No geral, realmente, vale muito a pena e tem um ótimo custo-benefício. Fora esse ajuste, também, de fechar, tem, assim, uma boa qualidade. Então, no geral, eu gostei bastante. E eu não sei se é verdade, mas o anúncio diz que o vidro é mineral, né, então ele tem proteção contra risco. E esse aqui, eu estou mostrando que ele não é tão fino assim, tem aquele pequeno calombo, assim, embaixo. Então, é um pouco grosso, mas, no geral, assim, é satisfatório. Recomendo, assim, a compra do produto, né, que nem eu estou mostrando para vocês, que acaba raspando no pulso. Então, recomendo a compra, recomendo o produto e também o vendedor. O link do anúncio estará na descrição. Espero que vocês gostem do vídeo, desse unboxing, curta e se inscreva no canal. Valeu!